Música Música Vai veneno, estima de volta com as casas pra você pra saber Vai veneno, vai veneno, vai veneno, vai veneno, filha que dançou e já chega Chega aqui ó Assim, assim, assim Os bons sem paixão e eu sou filho, quando eu te faço a dor, eu me sinto em pé Minha gira tava disfarçando, já te olha com o dedo, a história te acaba, essa me digna Foi enganada, você não joga, eu sou filho, quando eu te mando, essa me digna Minha gira tava disfarçando, já te olha com o dedo, a história te acaba, essa me digna Foi enganada, com o que eu me fai no raião, acho que eu iria afogar, só me perdoe Essa me ilustra é pra você pra choro Vai veneno, enquanto você tá em casa eu tô aqui no bar, meu dedo Vai veneno Vai veneno, vai veneno, tirando foto com as casas pra você me da saber Música Música